Olá, criançada, tudo bom com vocês? Com a Pró tá tudo bem, né? Espero que também seja tudo bem com vocês. Espero que vocês estejam aproveitando bastante essas aulas, né? Esses momentos de aprendizado. Também espero que vocês estejam aproveitando bastante o período do rodízio em que vocês estão indo para a escola, né? Então, para matar a saudade das prós, matar a saudade dos coleguinhas. Então, a Pró espera que esteja tudo bem, que vocês também estejam seguindo, né? Os protocolos direitinhos, sanitários, de saúde, né? Para que todo mundo fique bem de saúde, que ninguém fica doido, tá certo? Então, vamos lá. Na aula anterior, né? A gente conversou um pouco, né? Sobre as cantigas de roda e os valores, né? Por trás dessas cantigas de roda, né? Nós vimos também que as cantigas de roda, elas trazem história, né? Que elas são passadas de geração em geração, né? E que a gente consegue, além de se divertir com as cantigas de roda, nós também conseguimos discutir, né? Sobre os valores que aparecem nelas, né? Então, a gente viu na aula anterior a cantiga de roda, a canoa virou. E é justamente essa cantiga que a Pró vai trazer mais conversa para a aula, para a gente conseguir, né? Investigar um pouco mais agora, né? A gente investigou lá o sentido, né? Os valores por trás daquela cantiga e agora a gente vai investigar o texto mais a fundo, né? Com mais intensidade, a gente vai investigar o texto da cantiga de roda, a canoa virou, tá certo? Então, é a aula de número 30, a aula de linguagens, tá joia? Então, a Pró vai passar aqui para vocês hoje. Então, vamos lá. Para começar, lembram que na aula passada a Pró trouxe, né? As cantigas de roda, né? As principais, que toda criança, seja na escola, seja em casa, né? Antigamente, quando tinha aquelas festanças de aniversário, que eu sei que vocês iam aí nas casas dos amigos de vocês e a Pró, cá para nós, a Pró ama, festa de aniversário, né? Então, sempre tinha essas musiquinhas tocando lá nos aniversários. Então, a gente viu essa cantiga de roda, ó, do pirulito que bate-bate. Nós vimos também a do sapo cururu, né? A Pró falou sobre ela. A gente falou também sobre a cantiga do Atirei o Pau no Gato, né? A Pró falou com vocês que tem versões diferentes, né? Tem histórias também por trás dessa cantiga de roda. A Pró também falou com vocês sobre a música da Borboletinha, né? Que está na cozinha, fazendo chocolate delicioso. E aí já tem novas versões que trazem outros parentes da Borboletinha, o Borboletão, que está no fogão, fazendo macarrão para o irmão. Então, a gente vê o quanto que essas letras, essas cantigas, elas modificam com o passar do tempo de uma região para a outra. Nós vimos também a da abóbora e a do cravo e a rosa, certo? E aí, na aula passada, a gente já conversou um pouco sobre cantor, na verdade, né? A Pró, toda cantora aqui. Vocês não ficam rindo ainda, a Pró, não, né? Não riu, não. Faz mal. Então, a gente vai cantar mais uma vez a cantiga, né? Da canoa, viu? Certo? A Pró colocou... Pode esquecer de colocar aqui, olha, para vocês. Então, a gente vai cantar sem o peixe. Só um minutinho que a Pró vai conferir aqui se a letra da cantiga está por aqui, tá certo? A Pró vai colocar aqui no slide a letra que é para a gente cantar, certo? Pronto. Eu vou compartilhar com vocês. E aí, depois, a Pró volta lá do slide, tá certo? Porque ele saiu da ordem. Mas não tem importância, não. Então, aqui, ó, a letra da cantiga de roda que a Pró falou. E aí, a Pró sinalizou algumas coisas que a gente vai conversar um pouco mais sobre elas nesse instante. Então, aqui, ó, vamos cantar? Quem está preparado? A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Milena Que não soube rimar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Milena Do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá A Milena é grande, quer casar Pois é, então, essa foi a cantiga que a gente cantou na aula anterior, né? E na aula anterior também Deixa eu pular aqui, ó A gente conversou sobre as emoções, né? Que a Milena, que a Maria, que a Renata Trazem na cantiga de roda, né? Será que ela teve medo ou coragem Quando ela começou, quando a canoa Começou a balançar, né? Se coloquem aí no lugar Da personagem da cantiga de roda Será que vocês sentiriam medo Ou coragem Quando vissem, ó A canoa balançando Eu ia ter medo A Pró tem medo Ou vocês iam sentir alegria Ou tristeza, né? Com aquilo Eu ia ficar se preocupada, né? Vocês iam ficar calma Tranquilas Ou com raiva, né? Ou ansiosa Com medo do que ia acontecer, né? Porque poderia acontecer Se a canoa virasse Então, diversas emoções Podem surgir, né? Numa situação dessa Numa situação que você não estava esperando E ia acontecer algo Então a gente discutiu Sobre isso na aula anterior E também a gente discutiu, ó Sobre os cuidados Que nós precisamos ter Para evitar os afogamentos Eu espero que tanto esteja Todo mundo aí Sabendo direitinho Quais são os cuidados Que a gente deve ter, né? E aí, sempre que tiver For para um passeio Que tiver piscina Então, só entrar na piscina Com autorização Com supervisão, né? Com o papai A mamãe Ou um adulto Por perto de você Para cuidar Porque se acontecer Algum acidente Essa pessoa pode te ajudar Então, tem que ter Todo o cuidado Tá certo, gente? Então, tudo isso A gente discutiu Na aula passada E a Pró Está trazendo hoje Uma Relembrando para vocês Refrescando A memória de vocês Ok? E aí, nós voltamos Agora para a cantiga Certo? Para a letra Da cantiga de Rô E aí, a Pró Sinalizou Essas palavrinhas Aqui O que será Que essas palavrinhas Aqui Tem em comum? Vocês conseguem Ler essas palavrinhas Que a Pró destacou? Já conseguem Ler de cara? Ou A gente pode Fazer aquela Estratégia Que a Pró Falou com vocês Na aula anterior A gente ir Passando o dedinho Em cada linha Da cantiga Até chegar Na palavra Que está Marcada aí E você vai conseguir Descobrir Na verdade Você vai conseguir Ler Qual é a palavra Que está Destacada Vamos pintar? Então aqui A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa Da Milena Que não soube Soube Remar Ó A primeira palavra Que está aqui É a palavra Remar Se eu fosse Um peixinho E soubesse Nadar Exatamente Ó Nadar Eu tirava A Milena Do fundo Do mar Siriri Pra cá Siriri Pra lá A Milena É Aqui Tá feia Mas não é É feia Que é Casar Certo? Então a gente conseguiu ver Nós finalizamos Uma Duas Três Quatro Palavras O que elas têm em comum? Pensem aí com a própria Vai dar um tempo Para vocês refletirem Essas quatro palavras Que estão destacadas O que elas têm em comum? Será que todas Começam com a mesma letra? Vamos ver Essa começa com que letra? A letra E Essa com a letra Nê Essa com a letra Mê E essa com a letra C Então essa não é, né? Não é a coincidência Que tem nelas todas Então O que elas têm em comum Não é a primeira letra Será que é a quantidade De letras? Ó Essa aqui tem quantas letras? Uma Duas Três Quatro Cinco Essa tem cinco letrinhas Vamos ver a palavra nadar Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Também tem cinco Será que é a quantidade de letras Que ela tem em comum? Vamos ver a próxima, né? Para a gente tirar a dúvida Uma Duas Três Ih Então a gente já viu Que não é a quantidade De letras Que tem Que Elas têm em comum O que será? A gente já viu a letra inicial Já vimos a quantidade De letras Será que é a letra final? Vamos ver Ó Essa termina com a letra Rê Essa também Essa também E essa Também Então todas Terminam com a letra Rê O que isso indica Para a gente? O que vocês imaginam? Na cantiga Elas estão rimando, né? Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar, né? Tirava a milena Do fundo do mar Então Essas Essas palavras Elas terminam com o mesmo Som Ó Remar Nadar Mar Casar Tem outras palavras Que rimam com essas Que a Pró falou? Falar Cantar Né? Assobiar Cozinha Né? Caminhar Todas elas Terminam com O som do A Né? Isso? Beleza Ah, ainda faltou uma aqui Ó Virar Também Ó Virar Vamos ler aqui O que encontrou? Ó Virar Joia Ó A outra Remar 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 Essa aqui, ó Casar Casar E essa, ó Nadar Beleza? E essa por fim, ó Mar Né? O que é que essas palavras, ó Uma, duas, três, quatro, cinco O que é que essas cinco palavras Têm em comum? Né? Será que todas elas Têm a mesma coisa em comum? Será que tem alguma aqui Que não faz parte do grupo? Bora Bora investigar? Ó A palavra virar Né? Ela indica, ó Que alguém fez alguma coisa, né? Virou Algo Aconteceu, né? Uma ação A ação de Virar Né? A palavra remar Indica também uma ação, né? Que a pessoa tá fazendo a ação de Remar A palavra nadar Também indica uma ação, né? Que a pessoa, ó Está Nadando E casar também, né? O casamento Duas pessoas vão casar E a palavra mar Ela indica uma ação? A gente faz alguma coisa? A gente faz uma ação no mar? Com o mar? Não, né? A gente O mar é um lugar, né? Que nós vamos até o mar Então o mar não é Apesar de terminar, ó Com o ar Né? Das outras palavras Ela não indica Uma ação, né? Ela não é uma ação Então, ó Ela tá fora desse grupo É a palavra que não se encaixou No grupo aqui Porque todas as outras falam, né? De uma ação Uma ação de virar Virar a página Virar o carro Virar a roupa Virar a canoa Remar, né? Remar no mar Remar no rio Nadar na piscina Nadar no mar Nadar no rio Casar, né? Casar no altar Casar na igreja Casar na praia Também são ações, tá certo? E aí, como a prova destaca aqui pra vocês Todas essas palavras indicam uma ação de algo De alguém, né? Então alguém faz essas ações, tá certo? Alguma ou alguém ou alguma coisa faz essas ações, tá certo? E aí a prova trouxe de novo, ó A imagem da canção, né? Da canoa virou Pra mostrar a ação, né? O que está acontecendo Então aqui, ó A canoa está virando É a ação de virar, né? Ó Aqui os peixinhos estão remando, né? A ação de remar, certo? Esse aqui, ó O peixinho está nadando, ó Então a ação de nadar E a ação de casar Ó o peixinho e a menininha A ação de casar, certo? E aí, ó Só um minutinho Que a prova vai ajeitar aqui uma coisa rapidinha Pra conversar com vocês Vocês perceberam, né? Quando a gente fala dessas ações Vocês perceberam O quanto que O som das palavras Elas podem indicar o sentido que elas têm Não é isso? Então, né? Como nós vimos Cada palavra, né? Indica, né? Um sentido, né? E tem palavras que indicam ação Nós vimos lá Nadar Virar Remar Casar E tantas outras Como cantar Estudar Pular Dançar Todas elas indicam Uma ação que nós fazemos Não é isso? E agora Pra gente continuar Analisando a cantiga de roda Que a gente já tinha Começado na aula anterior E agora a gente vai se aprofundar nela Tá certo? E aí a gente vai ficar bem atento Em alguns elementos Que a gente vai Precisar observar Pra analisar aqui Tá certo? Então o primeiro elemento Que a gente vai observar É a palavra Certo? Então a prova Vai colocar aqui na tabela A palavra E depois vocês vão observar Quantas vezes, né? A gente abre a boca Pra falar essa palavra Então A gente vai analisar Vocês repetem Repitam aí com a prova Pra que vocês possam analisar Quantas vezes A gente abre a boca Pra falar essa palavra Certo? Nós também vamos analisar A letra inicial Que essa palavra tem A letra final A gente vai perceber O som do início E o som do final Dessa palavra E nós também vamos É Nós também vamos Refletir sobre O número de letras Que essas palavras têm Certo? Então vamos lá A primeira palavra Que a Pam trouxe Aqui pra vocês Foi a palavra Vocês já sabem Ler essa palavra Leu aí com a Pro O-vi-ra-ar A palavra Virar Que indica uma ação A ação de virar algo Alguém virar algo Ou uma coisa virar Tá certo? E aí Quantas vezes Nós abrimos a boca Pra falar essa palavra? E aí A gente vai analisar Cada pedacinho Dessa palavra Então O-vi-ra-ar Quantas vezes Você abriu a boca Você pronunciou Essa palavra Pro-vi-ra-ar Quantas vezes foram Gente? Ó Duas vezes Vi-ra-ar Não é isso? Duas vezes Qual é a letra Inicial Dessa palavra? É a letra V E a letra Final É a letra Que letra Que letra É essa? Re O som do re É a letra R Quantas letras Tem essa palavra? Vamos contar Ó Uma Duas Três Quatro Cinco letras Então a prova é escrever Aqui o número Cinco Ela tem cinco letras Certo? A letra V I Re A Re Certo? Vi-ra-ar Perceberam que esse re aqui Ele não tem o mesmo som Que esse re do final O som do ra É diferente do som do É um som mais Raspando a garganta Assim bem de levinho E aqui é o som mais forte Vir-ra-ar A gente chega Treme a língua Vir-ra-ar Certo? Beleza Vamos para a próxima palavra? Vamos lá Ó Que palavra é essa? Re-ma Re-ma Né? Começa ó Ó Vamos primeiro ver Quantas vezes nós abrimos a boca Para falar essa palavra Ó Re-ma Nós abrimos também Duas vezes Para falar essa palavra Qual é a letra inicial Dessa palavra? É a letra Re E qual é a letra final? Ó Também é a letra Re Ó Beleza Então quantas letras Tem essa palavra Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Também tem Cinco letras E a Pró vai escrever aqui O número Cinco Tá joia? A próxima palavra Que a Pró trouxe Também Que nós vimos No slide anterior Ó Que palavra é essa? Que vocês leram lá na cantiga É a palavra É a palavra Na Da Ó A Pró já deu a pista De quantas vezes nós vamos abrir a boca Para falar ela Ó Na Dar Ó o rei de novo Ó Na Dar Re Mar É um rei que sai assim ó Quase raspando nossa gargantinha Ó Na Dar Certo? Então Qual é a letra que começa Essa palavra ó Começa com a letra Ne Muito bem E termina com que letra? Com a letra Re Né? Quantas letras também ó Uma Duas Três Quatro Cinco Também tem cinco letras Essa ficou fácil né Todas tem a mesmo Quase a mesma quantidade de letras né E quase as mesmas letras iniciam ela A última palavra Que nós vimos foi Casar Ó Essa letra aqui Esse sim Qual é o som Quando nós falamos essa palavra Qual é o som desse sim Aí nessa palavra ó Casar Que som essa letrinha tem? Som da letra Z né Casar Ó o som do Z Né? Então O som é da letra Z Mas a gente escreve com a letra Si A mesma palavra É a mesma coisa da palavra Casa Casamento Né? Tem o som do Z Mas usamos a letra Si Certo? Com o som ó Ele tem o som do Z Certo? Ó Cá Zá Cá 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 Certo? A letra inicial Qual é a letra ó? É a letra C E a letra final É a letra R Quantas letrinhas? Uma Duas Três Quatro Cinco Também cinco letras Então O que é que elas têm em comum Né? Além de Por terem Por representarem Né? Indicarem uma ação A ação de virar Remar Nadar E casar Todas elas vão terminar Em que ó Com a letra R Podem começar Com outras Né? Outras letras Mas elas sempre Os verbos Né? Que vocês vão aprender mais Lá na frente Eles sempre vão terminar Com essa letrinha R Certo? E nesse caso Também elas tiveram A coincidência De terem a mesma Quantidade de letras Não é sempre Que vai acontecer isso Né? Por exemplo A palavra Pedalar Por exemplo Né? É um verbo Que a gente pedala A gente É uma ação Que nós fazemos A ação de Pedalar Ela Também termina Com R Mas ela não vai Não vai ter Só cinco letras Tá certo? Beleza E aí voltando aqui Para Nossa cantiga Para a gente Encerrar Nossa aula Se eu pedir Para vocês Procurarem agora A palavra Peixinho Vocês conseguem? Procura aí Para a palavra Peixinho No slide Pensa na letrinha Que começa Pensa na letrinha Que termina Conseguiram achar A palavra Peixinho? Ó A canoa Virou Por deixar ela virar Foi por causa Da Milena Que não soube remar Se eu fosse Um Peixinho 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 Quem aí tinha encontrado A palavra Peixinho? Isso Ó A palavra A letra P Peixinho Certo? Agora Procura aí Para a Pro A palavra Tirava Tirava Ti 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 Quais letras Formam Esse som Do ti Tem criança Que tem um pouquinho De dificuldade Em identificar Esse som Do ti Né? É o som É o som da letrinha T Com a letra I Procura aí Procura no texto Onde está A palavra Tirava Quem achou? Isso Ó Vamos começar Aqui do peixinho Que nós paramos Ó Se eu fosse Um Peixinho E soubesse Nadar Eu Tirava Ó o ti Como é que escreve? Ó gente Tirava Ó Tirava A milena De onde? Do Fundo Do fundo Do mar Certo? Conseguiram Ler as palavras Que a próxima Analisou Conseguiram ler As palavras Que a Pro Pediu Pra vocês Encontrarem A última Palavra Que a Pro Vai pedir Pra vocês Procurarem Ó A palavra Deixar Deixar Dei Dei Como é Pro Que eu consigo Escrever a palavra Dei Ó A canoa Virou Por Deixar Por Deixar Ela virar Certo? Então Galerinha A nossa Aula Né Nossa Análise Da cantiga De roda Vai ficando Por aqui Né Vocês gostaram De 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 Pesquisar O texto De Tentar Encontrar Palavras No texto Foi difícil Pra vocês Contem Pra Próprio Se foi Difícil Né É um exercício Bacana Pra vocês Fazerem Né Por isso Que a Fala Pra vocês Fazerem Listas De Compras Pra vocês Escreverem Nomes Dos familiares De vocês Porque lendo Palavras Que vocês Já sabem Que vocês Já conhecem Vocês vão Começar A A conseguir Ler Outras Palavras Né Vocês vão Ampliando O repertório De vocês Então a gente Começa Né Com o nome De vocês Com o nome Dos colegas De vocês Eu tenho certeza Me contem aí Na sala De aula De vocês Tinha lista Não tem Com as crianças Que estudam Lá Então Quando vocês Leem aquele nome A lista Dos nomes Dos alunos Que estudam Naquela sala Vocês conseguem Conseguem Ampliar O repertório De vocês E vocês conseguem Ler outras palavras Por exemplo Como a gente Leu aqui A palavra Tirava Será que Na sala De aula Será que Tem algum Tiago Olha como Começa Bem parecido Tirava Tiago Olha quase O mesmo som Inicial Ou então A palavra Vitória A pessoa Que se chama Vitória Na cantiga Tinha a palavra Virar Olha como Elas tem O mesmo som Inicial Então quando Vocês fazem Essa leitura De memória Vocês ficam Mais espertos Vocês ampliam O repertório De vocês Para que vocês Consigam ler Cada vez melhor Lembram Quando a Pro Lá no início Do nosso encontro Quando vocês Conheceram Logo a Proiane Que eu dei Uma dica Para vocês De que Aprender a ler É parecido Com aprender A andar de bicicleta Cada vez Que você vai Aprendendo Que você Às vezes Cai Se machuca Mas você Persiste Ou seja Você insiste Ali Em continuar Pedalando A buscar O equilíbrio Você vai Aprendendo Cada vez mais A andar Cada vez melhor E aprender A ler E a escrever É bem semelhante Então você vai Tentando aos pouquinhos Nem sempre Você consegue ler Aquela palavra E você vai tentando Tira dúvida Com um adulto Tira dúvida Com a Pro E aí você vai Conseguir ler Muito rapidamente Eu tenho certeza Que já tem criança Que está lendo Algumas palavras Me contem Coloquem nos comentários Se vocês estão Conseguindo ler As palavras Olha Eu já estou Conseguindo Isso tudo é importante Para a Pro Saber Para a Pro Perceber O que a gente Precisa aqui Estar trazendo Para ajudar Vocês a lerem mais Está certo? Então é isso Gente A gente espera Que vocês tenham Curtido bastante A aula A gente gosta Muito Dessa troca Com vocês Para nós É muito legal Isso é muito bacana Nós esperamos Que vocês Aprendam bastante Se divirtam Cantem aí Em casa Compartilhem Com os familiares De vocês As cantilhas de roda Que a Pro Apresentou aqui Na aula de hoje Na anterior A cantilha Do sapo cururu A cantilha Do Me lembrem Do cravo e da rosa A cantilha Da abóbora Do gato Do pirulito Que tal Vocês fazerem um vídeo E postarem para a gente Para a gente ver vocês Cantando Se divertindo A partir da aula Que nós fizemos hoje Seria bem legal Então nós esperamos Que vocês tenham Curtido bastante E nós nos vemos Na próxima aula Combinado? Então ó Beijinhos E até a próxima aula Gente Tchau, tchau 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 Tchau